E aí galera, beleza? Esse vídeo aqui é um vídeo pra tirar uma dúvida com vocês na verdade não é pra tirar uma dúvida é pra perguntar uma coisa pra vocês eu tô vendo que tem muita gente com dificuldade, eu sofri bastante com a mudança do Fishing Planet eu vejo que muita gente tá perdendo dinheiro tá pessoal? e o que eu quero perguntar pra vocês é se vocês querem que eu faça um vídeo pra dar uma orientada pro pessoal tipo assim um pouco mastigadinho, vai ser um vídeo um pouco mais demorado eu vou explicar como você vai se preparar pra pescaria o que você tem que fazer pra você não ficar perdendo dinheiro como que você vai fazer pra ganhar um pouco mais de XP e etc e tal se vocês quiserem que eu faça esse vídeo dê um feedback, deixa aqui nos comentários falando, calma, faz esse vídeo porque vai ajudar por que que eu tô perguntando isso? se eu não tiver feedback nos comentários eu não vou fazer por que que acontece? às vezes eu faço um vídeo de tutorial longo o pessoal assiste 3 minutos, 4 minutos o vídeo fecha o vídeo e sai fora isso prejudica o canal você não assistir o vídeo por inteiro prejudica o canal derruba o canal tá? então eu não vou fazer o vídeo se eu ver que não tem um feedback grande aí da galera o pessoal querendo aprender querendo é... interessado em ver todo o meu vídeo tá? se você vai assistir meu vídeo inteiro se você vai mesmo que ele seja grande deixa aqui nos comentários cara, eu quero assistir o seu vídeo eu quero que você faça o vídeo porque eu quero ajuda por que que eu tô perguntando isso? pessoal eu tô meio que parando de fazer vídeo tutorial principalmente do Fishing Plante porque eu meio que injuriei do Fishing Plante tá? mas eu vejo que tem muita gente que ainda me pergunta do jogo me faz me questiona sobre o jogo e eu vejo que tem gente que tem dúvida e não custa nada pra mim ajudar essas pessoas só que se eu ficar toda hora também falando a mesma coisa pra todo mundo uma hora cansa então por isso que eu falei é... querem que eu faça um vídeo? eu faço deixa aqui nos comentários que eu vou fazer mas eu quero um feedback legal da galera tá? é... quer dar like aí no vídeo dá um like mas deixa nos comentários falando que você quer ver o vídeo porque eu vou tirar um tempo pra fazer esse vídeo vou editar ele o melhor possível vou fazer ele legalzinho pra vocês poder pelo menos começar recomeçar aqui no Fishing Planet sem perder tanto dinheiro sem se ferrar tanto como muita gente tá se ferrando tá? o jogo tá difícil tá complicado tá forçando você tentando forçar você a gastar dinheiro e isso é óbvio isso aí é visível mas tem sim como continuar jogando tem sim como crescer não tão rápido como antigamente já começa aí se você é um cara apressado esquece sai fora do Fishing Planet desinstala o jogo porque agora se você não tiver paciência meu filho ou não tiver muita grana pra gastar você pode esquecer tá? você não vai subir de level rápido tem muita gente aí que fala que sobe sim mas não sobe não tá? principalmente pra quem não tem experiência quem já tem experiência sobe agora quem não tem quem já é jogador antigo realmente pegou uma conta nova aí sobe em dois pulos agora quem é novo quem tá começando agora não vai subir rápido tá? não tem atalhos mais pessoal agora se você não tem experiência com o jogo você não vai crescer rápido você vai ter que ter paciência se você não tem paciência sai fora do jogo você tá perdendo seu tempo tá? é eu tô falando tô jogando a real pra vocês pessoal porque tem muita gente é reclamando de coisas que não é verdade tá? dá pra crescer no jogo? dá pra jogar o jogo sem gastar dinheiro? tá assim tá? não é impossível mas você tem que ter paciência é a primordial paciência calma empenho tem que se empenhar senão você não vai crescer tá? então esse vídeo que eu farei será pra ajudar todo mundo em referente a isso tá? vai ser um vídeo um pouco longo eu vou explicar detalhe por detalhe vou tentar meio que mastigar o máximo possível pra vocês compreenderem e eu vou fazer esse vídeo se vocês me deram feedback tá? é a princípio pessoal esse vídeo serve pra uma esse vídeo que eu tô fazendo hoje serve pra uma outra coisa botem na cabeça de vocês a partir de agora tá? veio pra um mapa eu tô aqui em Nova York ó tá? eu tô aqui em Nova York veio pra um mapa galera não adianta vir com equipamento pesado tá? pra um mapa que não tem peixe pra esse equipamento que você tá usando tá? esse é o o é um um adiantamento do que vai vir aí no no próximo vídeo tá? é equipamento pesado em mapa que só tem peixinho de 1kg 2kg 3kg é equipamento pra 14, 15kg só vai desvalorizar o seu peixe tá? você vai ganhar dinheiro? vai mas não vai ganhar XP então se a sua intenção é crescer no jogo não adianta você fazer isso tá? você só vai perder com isso é inclusive vai dificultar a sua pescaria suas chances também começam a reduzir um pouco tá? de pescaria quando você consegue começar a usar equipamentos muito pesados é então qual que é o conselho que eu dou inicial pra vocês aí? prepara um equipamento mais leve tá? antes de entrar no mapa vem aqui ó todo mapa que você você não precisa entrar no mapa pra descobrir isso aqui ó antes de você entrar lá você vem aqui ó em fish e espécie vê as espécies que tem no mapa foca em duas três espécies específicas que você quer pescar por exemplo eu aqui em Nova York meu objetivo é o Auli ou Norton Pike são os que os dois que dão mais dinheiro tá? tem o troféu do Chimp do Chimp Querell mas ele também não vem um atrás do outro e o mesmo equipamento que eu vou usar pro Norton Pike eu vou usar pro troféu do Chimp Querell então eu vou usar aqui duas varas tá? o ideal é você trazer duas varas uma pra cada peixe tá? pra você não ficar trocando a isca toda hora então se você não tiver duas varas não tem importância troca a isca monta ah eu vou pescar um pouquinho o Auli agora depois eu pesco um pouquinho o Norton Pike dá pra fazer mas o ideal é você ter duas porque joga uma duas vezes pega dois três Auli viu que começou a ficar ruim de pegar Auli passa pro Norton Pike pega uns dois três depois volta pro Auli e vai trocando entendeu? isso vai facilitar a vida de vocês e vai fazer com que vocês enchem o Samburá mais rápido tá? porque você meio que não tá pescando o mesmo peixe o tempo todo quanto mais você pescar peixe agora menor vai ser sua chance de pegar o mesmo peixe de novo tá? o jogo ele meio que tá cada vez mais ele vai dificultando pra você pra você não ficar só no peixe tá? ele tá fazendo isso então o ideal é vocês ter aí duas varinhas pra você ir trocando e revezando pra não ficar num peixe só e poder ficar mais tempo no mapa sem desvalorizar sua pescaria tá? essa é a minha primeira dica a próxima fica pro próximo vídeo aí e se você quiser que eu faça o vídeo deixa aí nos comentários porque é isso que vai fazer com que eu faça o vídeo e eu vou ajudar vocês aí eu vou fazer tudo mastigadinho vou falar lá do começo lado fora do mapa o que vocês vão fazer como é que vocês vão se preparar o que você tem que se focar e etc tá? tudo isso eu vou falar no vídeo aí tá? então não esqueça de deixar aí nos comentários pode até deixar o like aí no vídeo mas deixa o comentário tá? não deixa só o like deixa o comentário porque eu quero saber o que vocês querem tá? aproveite também pra deixar a opinião de vocês aqui o que vocês querem ver nesse vídeo qual que é a maior dúvida de vocês tá? junto com o que vocês vão escrever coloque aí Cal eu tô com dificuldade nisso aqui explica pra mim mais ou menos resumidamente o que você tá com dificuldade e pode ser que a sua dúvida eu responda no vídeo tá? eu tiro no vídeo eu até pego sua pergunta e falo tal pessoa fez essa pergunta e achei ela legal pra compartilhar com todo mundo e mesmo assim eu vou ajudar todo mundo tá? essas perguntas que vocês vão me deixar aí eu vou ler de todo mundo tá pessoal? essas perguntas que vocês vão deixar aí vão ajudar eu elaborar o conteúdo do vídeo pro vídeo tá bem completo mesmo pra tirar a maior parte da dúvida de vocês tá? eu vou tentar não deixar ninguém passar batido pode ser que sua pergunta não apareça no vídeo mas a sua dúvida eu vou tirar no vídeo beleza? então deixa aí onde você tá com dúvida o que você quer ver tá? esquece pessoal como subir de level rápido como ganhar dinheiro muito dinheiro muito XP qual que é o melhor mapa pra isso esquece não é mais assim o jogo galera se vocês ficassem focando nisso vai seguir outro youtuber porque ele primeiro que ele tá te enganando porque o jogo não tá tão fácil assim tá? segundo que se fosse tão fácil perderia a graça do jogo o jogo tá difícil a dificuldade até gostosa quando você aprende a lidar com ela tá? eu meti o pau depois da atualização meti sim mas por questão do preço das coisas mas essa dificuldade até certo ponto é boa tá? galera desencana em querer subir de level rápido porque level hoje ele só serve pra uma coisa desbloquear mapa maior mas se você não tem equipamento não tem experiência pra pescar nesse mapa maior pra que você quer chegar lá tão rápido você vai precisar crescer meu filho garoto presta atenção cresce primeiro depois você tenta pegar os maiores beleza? põe isso na sua cabeça vai com calma tenha paciência que você vai chegar lá então não tenha pressa não tenha cedo a porta não queira ficar milionário no jogo porque depois que você ficar milionário não vai servir pra nada também esse monte de dinheiro então vai crescendo dá pra ganhar dinheiro sim dá pra evoluir e não precisa ter tanta pressa não vai ser também muito demorado mas dependendo do seu empenho você até cresce rápido aí beleza? mas vai com calma espera tenha paciência beleza? eu vou ajudar vocês mas deixem aí os comentários grande abraço pra vocês fiquem com Deus até a próxima tchau tchau